Música Pampa da Ulha Negra Potranco Baio Cabos Negro de apenas 10 meses de idade é um filho de lutador da Ulha Negra neto de Juquete do Itapororó portanto em mãe do Bixá Faraó que é filho de la Invernada Orneiro trazendo sangues consagrado como Rigulemo e Orneiro mais um excelente cruzamento que tem dado certo na cabanha Ulha Negra Música Música